A Alessandra Sampaio, esposa do jornalista inglês Dom Philips, disse que foi informada pela Polícia Federal que dois corpos foram encontrados na floresta amarrados em uma árvore, mas que ainda não foram periciados. O jornal inglês The Guardian confirmou que a família dele também foi informada na Inglaterra sobre os corpos encontrados. A polícia brasileira não confirmou essa informação. Dom Philips e o indigenista Bruno Pereira estão desaparecidos desde o dia 5 de junho no Amazonas, perto da fronteira com o Peru. Eles estavam na região próxima à reserva indígena do Vale do Javari, a segunda maior do Brasil. A área é cada vez mais ocupada por invasores e nela a pesca, o narcotráfico, o garimpo e a extração de madeira formam um consórcio de atividades ilegais. Ontem, a polícia havia informado ter encontrado pertences dos desaparecidos.